Então, vamos lá. Eu queria dizer que a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente nessa noite, viu? É uma satisfação enorme. Obrigada por ter assentado o nosso convite, sim, de prontidão. Você que é um grande parceiro nosso, da Orofino, né? Para mim é uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. Lorenzo, vamos para a gente começar nosso bate-papo? Bruno, você tem a empresa de consultoria que chama Esperândia Agua Pecuária, certo? Queria que você contasse para a gente como é que funciona o trabalho de assessoria de vocês aí no Rio Grande do Sul. Tá legal, Bruna. Boa noite. Eu gostaria de agradecer também a toda a equipe da Orofino pelo convite. Agradecer a ti pelo convite, agradecer a Ju pelo todo o apoio que deu aí. Pessoal aqui do Rio Grande do Sul também, o Erton, o Marcos, a Mirella, a Preta, toda a galera da Orofino aqui que sempre dá um apoio muito bom para a gente aqui nos negócios, na empresa. Deixa eu me apresentar então, meu nome é Lorenzo Esperandil, sou formado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, há 26 anos atrás, me formei em 1994 aqui em Santa Maria, e desde que me formei eu sempre tive essa ideia de trabalhar com a parte de reprodução, com a parte também um pouco ligada à parte comercial, porque eu sempre gostei dessa parte comercial também. Então, em 1994, logo depois de formado, eu acabei montando a empresa que chama Esperandil Agua Pecuária, onde a gente, no início, a gente trabalhava somente com venda DCM, materiais para inseminação, nitrogênio líquido, e a gente sempre focou na parte de prestação de serviços. Começamos primeiro fazendo os cursos de inseminação, formando inseminadores aqui na região de Santa Maria, um curso dentro da Universidade Federal aqui de Santa Maria, onde a gente tinha essa questão de formar a mão de obra e de implantar programas de inseminação. Na época, estou falando há 25, 24 anos atrás, era com observação de sil, a gente ficava 60 dias cuidando sil de vaca, ninguém aguentava aquilo, eu não vejo hoje como que a gente poderia montar programas assim, ficava 60, 70, 90 dias cuidando sil, inseminava uma vaca, duas, três por dia, quando tinha 10 para inseminar, era uma preocupação que a gente não ia conseguir inseminar todas no dia. Mas a gente começou dessa forma, e a partir do ano 2000, a gente acabou virando uma loja agropecuária, praticamente dita, e só sempre mantendo o foco na prestação de serviço e focado sempre na reprodução. Então, a gente é conhecido aqui na região por essa prestação de serviço, junto aos produtores, que sempre foi o nosso foco já há 26 anos. Hoje, a empresa faz muita parte de andrológicos, de animais de cabanha, animais puros que vão para os leilões. A parte de diagnóstico de gestação, a gente faz em torno de 20, 25 mil diagnósticos por ano. E a parte da IATF, que cresceu muito dos anos 2000, 2001, quando a gente começou lá a fazer IATF, o primeiro protocolo que a gente fez foi feito com um sincromate B, que era um implante auricular, veio dos Estados Unidos, aquilo um desastre, não tinha diagnóstico depois. Até hoje, eu não sei o que deu daquilo, se deu resultado ou não. Mas, enfim, a partir dos anos de 2001, praticamente, que com o advento da IATF e uma coisa, uma cultura que se desenvolveu muito na nossa região, que é a soja, a gente começou a ter uma possibilidade melhor de trabalhar e ver esse mercado da IATF como o grande mercado que a gente tinha para desenvolver o nosso serviço, o nosso trabalho. Então, hoje, eu acho que é indiscutível a questão da disseminação, da tecnologia em si, a tecnologia mais usada no mundo inteiro para melhoramento genético e para melhoramento produtivo dos rebanhos. e a gente tem visto um crescimento do número de vacas inseminadas no Brasil graças à IATF, que nesses últimos 15 anos saiu praticamente de um estágio de pesquisa que a gente tinha nos protocolos, enfim. Para hoje está muito bem definido isso, a questão de protocolo, eu acho que está praticamente resolvida e hoje a IATF corresponde ao 87% das inseminações feitas no Brasil. Segundo a ASBIA, a nossa Associação Brasileira da Inseminação Artificial, a gente teve em torno de 16 milhões e 400 mil protocolos comercializados no ano de 2019, com um crescimento aí em torno de 23,6% em relação ao ano de 2018. Então, é um mercado enorme, é um mercado que a gente está bem inserido nele e vem trabalhando a IATF durante todo esse tempo aí. Pensa, vamos só puxar aí na memória. Você contou tanta coisa lá de trás, da dificuldade que tinha. Pensa na nossa realidade hoje com os últimos dados que você está comentando aí da ASBIA. Como seria possível a gente ter chegado a esse momento reprodutivo do Brasil? Claro, a gente tem muito a crescer, a gente tem muitas fêmeas de idade reprodutiva que a gente ainda insemina pouco, mas já cresceu muito a técnica, né? E acho que ano a ano ela tem que crescer mais e cabe a nós fazer esse trabalho de fomento, né, Lourenço? Exato, esse trabalho eu acho que é importante, importantíssimo. Os novos técnicos que estão saindo das faculdades agora e estão se inserindo no mercado de trabalho. A única preocupação que eu tenho e que sempre tive é quanto a técnica ser realizada de uma forma correta e com todos os procedimentos que ela necessita para um bom resultado. Para a gente não queimar a técnica ou não ter o resultado satisfatório com o produtor. Então, isso eu acho que tem que ser muito bem analisado quais são os pontos-chave que a gente precisa para um bom resultado numa IATF. Mas hoje a gente insemina aqui no Rio Grande do Sul em torno de 16% das vacas. Quando a gente começou lá atrás, inseminava 2%. E desses 2%, eu acho que emprenhava, sei lá eu, nem metade. Então, hoje a gente tem uma técnica muito bem desenvolvida graças às pesquisas das universidades e dos laboratórios parceiros que vem, o trabalho é vocês, o teu, o Bruno, do Bruno aí também, que vem desenvolvendo toda essa parte de protocolo para nós aqui veterinários de campo poder usar isso com tranquilidade. E como você falou, né, Lorenzo, os protocolos estão muito bem consolidados, né? A gente tem várias oportunidades para os técnicos trabalharem. A gente sabe que todos os protocolos funcionam. Acho que a gente tem que se importar mais com os outros fatores que podem afetar a resposta do protocolo, né? O resultado. E queria uma opinião sua, Lorenzo, aí pensando na sua realidade aí do Rio Grande do Sul. O que os técnicos poderiam fazer para ajudar nesse trabalho de incentivo da IATF com os produtores que ainda não usam a técnica? É, exato, Bruno. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a fazenda, né? Conhecer o manejo, conhecer quais são as condições do produtor, se ele tem condições de realizar uma IATF ou não. E enumerar alguns pontos-chave para o sucesso da nossa técnica. Então, algumas coisas que rapidamente poderia falar, questão de nutrição, de condição corporal, de mineralização, a parte sanitária, toda a parte de verminose, o que está usando no calendário sanitário dele em termos de vermífugos, em termos de carrapato, que é um problema muito grande aqui para a gente. A gente usa Floazuron, não usa, usa banho, qual é o momento de usar o Floazuron? Usa no início do protocolo, usa no D8? Qual é a melhor alternativa? Isso é algumas dúvidas que a gente tem ainda quanto à sanidade. Outra coisa que eu acho importante é a questão das vacinas reprodutivas, né? Que não é todo mundo que usa, então cuidar a IBR, BVD, que não são doenças reprodutivas, uma é digestiva e outra é respiratória, mas acaba refletindo lá na nossa reprodução também. A questão, a gente sofreu muito esse ano aqui com uma estiagem grande, eu já havia comentado contigo, a gente vem aí há praticamente cinco meses, Bruna, sem chuvas regulares e depois que a gente falou e que tu me fez o convite, eu te dou uma notícia boa, graças a Deus, ontem choveu, então a gente teve aí 25, 30 milímetros de chuva e já deu um ânimo no pessoal aqui e isso vai influenciar muito na questão nutricional para nós e vai acabar tendo condições de vir pastagens ou das pastagens de inverno que estão por ser semeadas e vão nos dar condições da gente preparar bem uma novilha, preparar bem uma vaca de cria para a próxima temporada. Outra coisa que eu acho muito importante, questão... Desculpa te cortar, o seu som estava travando, está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo bem. Para a gente aqui está cortando. Deve ser a internet. Ai, ai, agora melhorou. Melhorou? Isso, agora voltei a te ouvir. Que bom que deu uma chuva aí, que agora a turma vai voltar a trabalhar com gás, né? Fico feliz pra caramba. E pensando toda essa condição de dificuldade de seca que vocês estão aí, como é que a turma está com a reprodução, Lorenzo? A turma está bem desanimada, está animada, como é que está? Não, Bruno, o pessoal está animado ainda. O Gustavo sabe que o gaúcho não desiste tão fácil assim, Dadá. Não vai ser uma sequinha que vai nos tirar o ânimo aqui, da gente seguir em frente e tocar. Claro que a gente vai ter uma baixa de preencheza esse ano em algumas propriedades. Teve a questão da perda da soja, que é muito importante para nós. Então vai ter uma frustração de safra esse ano aqui. Que isso vai impactar um pouco, de repente, lá para frente. Mas a gente está tocando, não paramos e está todo mundo empolgado ainda. Graças a Deus o gado está valendo bem, o terneiro está valorizado. Então a gente está num momento agora de comercialização de animais. Então é o momento de comercializar o nosso produto, né? Os nossos terneiros estão sendo vendidos agora. Então isso é fundamental para o pessoal dar uma animada quando o produto é valorizado. E isso é uma coisa que a IATF... Oi, fala. É isso que eu ia te pedir para você fazer justamente esse ponto. Vocês conseguem enxergar a diferença da qualidade dos bezerros que são oriundos da IATF, Lourenço? São bezerros mais pesados? São bezerros diferenciados aí na venda? Muito, Bruna, muito. Isso a gente, na parte de serviço da empresa que a gente trabalha, que eu estava até falando, a gente agregou, de uns 10 anos para cá, uma consultoria também na compra e venda de terneiros. Ou seja, como é que isso chegou a nós? O produtor é que a gente ia lá, fazia o serviço, sabia o que ele estava produzindo, que tipo de ator estava usando, o manejo dele. Esse cara, às vezes, na hora de vender, ele não conseguia vender tão bem o produto dele, mesmo sendo um produto diferenciado. Então, hoje, a gente também tem esse serviço que é a parte de comercialização dos animais que a gente ajuda a produzir e que a gente sabe e que o comprador também quer um produto oriundo da inseminação, oriundo da IATF e que ele sabe que tipo de touro foi usado, é a padronização que isso traz para ele. Ele sabe, ele consegue programar comigo quando que ele vai comprar esses animais, porque eu sei na propriedade quando que eles vão nascer, porque a gente programou isso quando se programa a IATF. Então, isso, assim, é impressionante. E o pessoal liga na hora de comprar e pergunta Ah, esses são os teus filhos? Ou são oriundos da IATF? Porque a gente também tem veterinários parceiros que também trabalham a campo. Hoje, a gente está bem dividido, assim, metade dos protocolos que a gente faz é sobre responsabilidade nossa mesmo e a outra metade são de veterinários parceiros nossos. Então, isso é fundamental na hora da comercialização. Perfeito, Lorenzo. Aquela hora que você estava falando da condição da seca, né? Que a gente comentou da reprodução. Vocês têm feito alguma estratégia para as nuvilhas, Lorenzo? Queria que você comentasse com a gente como é que vocês estão trabalhando, se vocês estão fazendo edição de ciclicidade. Conta um pouquinho para a gente. Sim, Bruna. Exato. Esse ano foi um ano bem complicado, assim, e o que a gente está notando? Tem um monte de gente mandando mensagem dizendo que está sem o vídeo. Não sei se a gente tenta corrigir, segue assim, o que a gente faz. Vamos continuar, Lorenzo? Só para... Eu estou com medo de a gente encerrar e eu não conseguir voltar com você. Ah, beleza. Só para ir te falando, assim, tem muita gente te mandando abraço, falando que profissional referência. Nossa, muito querido aqui os comentários aqui para você. Legal, legal. Isso é bom a gente ouvir isso depois de tanto tempo de estrada aí, a gente ter um momento desses e eu novamente venho agradecer a vocês o convite. Sobre o que tu me perguntaste, Bruna, a gente tem feito muito diagnóstico agora e o que a gente está notando em relação ao que está acontecendo esse ano e em relação ao que a gente... Aqui é mais forte em janeiro, e aí o que acabou acontecendo? Quando a gente vai fazer o diagnóstico agora, os animais que a gente conseguiu emprenhar lá em novembro, outubro, novembro e dezembro, tá beleza. O que ficou para emprenhar em janeiro, fevereiro, quando a seca estava pegando muito já, essa vaca está vazia, ou essa novilha está vazia. Então, uma coisa que sempre me incomodou muito quando a gente vai montar o sistema de reprodução é as novilhas, a categoria de novilha que a gente... Que ela, na recria dela aqui, ela acaba tendo alguma condição nutricional e tal, que ela não chega em condições de ser emprenhada. Então, a gente tem geralmente lá... Como é que a gente trabalha aqui? Vem um lote de novilhas, a gente vai fazer o ultrassom e vai fazer a avaliação de útero, de ovário, ver se esse ovário tem corpo lúteo, se ele tem folículo, qual é a espessura de útero e tal. E a gente descarta do protocolo as novilhas que não estão em condições para entrar no protocolo. Então, o que a gente começou a fazer a partir do ano passado, a partir do ano retrasado, e esse ano intensificamos mais, foi a indução da ciclicidade em novilhas aqui. E a gente já fazia isso antes, Bruna, com um implante de terceiro uso. A gente aqui na vaca Angus usa praticamente o primeiro uso e o segundo uso. A gente não costuma usar o terceiro uso como vocês usam na vaca Melória, que responde melhor aos hormônios. Então, a gente usa o primeiro e o segundo uso e o terceiro uso usava para a indução de ciclicidade nas novilhas. Mas, sinceramente, era um negócio que eu não me agradava muito de colocar o implante usado numa novilhinha virgem e tal, e ela vinha na mangueira uma vez para botar, depois vinha outra vez para retirar, depois vinha outra vez para o início do protocolo. Então, isso nunca me agradou muito, essa coisa de fazer a indução da ciclicidade com o implante. Isso a gente fazia, colocava o implante, deixava 12 dias o implante, retirava, depois começava o protocolo. Eu acho o manejo muito difícil. Mas, na época, né, Lorenzo, a gente não tinha outra oportunidade para a gente trabalhar. Era dessa forma, né? O protocolo era ruim, e por isso a gente trabalhou muito tempo para conseguir melhorar esse protocolo. Exatamente, isso que eu agradeço sempre a vocês, os laboratórios e as universidades que vêm pesquisando e trazendo condições para a gente usar no campo e facilitar a nossa vida lá no campo. Então, o que a gente começou a usar do ano passado, do ano retrasado para cá, foi a indução de ciclicidade nas novilhas, ou a indução de puberdade nas novilhas usando o sincrogeste injetável. O sincrogeste injetável é uma progesterona de elongação da oro fino. E o que isso facilitou muito? As novilhas vêm com o manejo normal, aí 25 dias, eu começo 25 dias antes do início do meu protocolo. Elas vêm e é feito 1 ml intramuscular e deu para a bola. Elas vazam da mangueira e vêm daqui a 25 dias. Então, é uma indução com um manejo só. É o único produto que tem para se fazer isso em novilhas e a gente vai começar a fazer isso também nas vacas com criopé antes de entrarem no protocolo. Eu acho que, de repente, tu pode me passar também um pouco da experiência que tu tens nisso. E assim, na prática... Desculpa, te... Estava cortando um pouquinho aqui seu áudio. A gente, a oro fino, trabalhou muito tempo tentando melhorar esse protocolo para justamente facilitar o manejo. Foi exatamente o que você falou. E facilitando o manejo, a gente consegue dar mais adesão para o protocolo de indução, né, Loreza? Então, a gente veio... A gente substituiu inicialmente o dispositivo pelo injetável, pelo sincrogest injetável, trabalhando o sincro-CP 12 dias depois. Essa foi a nossa primeira mudança. E depois, posteriormente, a gente veio ainda mais agressivo para tentar melhorar ainda mais esse protocolo, onde a gente conseguiu mostrar que somente com a utilização de 1 ml do sincrogest injetável a gente consegue fazer uma indução eficiente, tanto quanto o dispositivo de quarto uso ou o nosso mesmo protocolo antigo com o sincro-CP no dia 12. Então, é uma ferramenta muito bacana e isso tem nos ajudado aos técnicos conseguirem entrar na fazenda mais com a técnica, né? E pensando nas vacas que você comentou, seria o protocolo... A gente tem chamado o protocolo de fazer o protocolo pré-sync, né, que a gente tem chamado, que é esse que você comentou do sincrogest injetável 10 dias antes. Então, a gente... Os trabalhos que nós fizemos aí foram... Os resultados foram encantadores, foram incríveis, né, Lorenzo? Isso. A gente... Eu vi alguns trabalhos que foram feitos e esse ano próximo, agora, na temporada 2020, 2021, com certeza vai ser uma das coisas que a gente vai implementar nos protocolos feitos pela empresa. Bruna, deixa eu dar alguns resultados na prática, o que que acontecia, assim, o que que aconteceu esse ano aqui com as nuvilhas. Quando a gente não fazia... Quando a gente não fazia o protocolo de indução, o que que acontecia? Vamos dizer, vamos supor, vinha 100 nuvilhas para a gente avaliar e a gente tinha, na média, um descarte de todas as nuvilhas que passavam na temporada em torno de 10% a 15% de descarte no D0 do protocolo. Ou seja, o ultrassom avaliava o útero ovário, não tá boa, tira do protocolo, tá? 10 a 15%. E a nossa média de preniês em nuvilhas ficou em torno de 47%. Isso era o resultado que a gente tinha. O que que aconteceu quando a gente fez os protocolos de indução e a gente trabalhou com esses protocolos esse ano em torno de, acho que umas 2.500, 3.000 nuvilhas em protocolos com indução com o sincrogeste. A taxa de descarte no D0, que era de 10 a 15%, ela caiu para 5%. 5%. Nossa! Tá? Então eu tiro 5% das nuvilhas no D0 do protocolo e a nossa média de preniês subiu para 52%. De 47% ela foi para 52%. Ou seja, eu tô descartando menos no D0 e tô emprenhando mais. Que é uma coisa lógica. Ela tá com o ovário funcional, ela tem um CL e ela vai emprenhar mais da minha IATF. Então isso na prática foi o que a gente conseguiu. Deixa eu até passar um outro resultado que a gente tinha de uma propriedade aqui de genética que produz touros, que produz animais para vender no leilão da raça brancos, onde a gente tem um desafio grande que a gente precisa emprenhar essas nuvilhas bem cedo, a gente tem que emprenhar elas em agosto praticamente, para dar tempo de diagnóstico, deu uma recinque e elas iam para o leilão em outubro com o diagnóstico. Essas nuvilhas a gente também tinha uma taxa de descarte lá de 10%, 15%. Esse ano baixou essa taxa para 50%, entraram 200 nuvilhas para irem prenhas para o leilão no protocolo e a gente teve 53% de prenhas. Então a gente baixou a taxa de descarte delas e aumentou a taxa de prenhas. Isso é fundamental. Fundamental. E uma coisa que me leva a ter uma segurança também em se usar esse protocolo de indução é a gente conseguir que essa nuvilha emprenhe antes, fuja dessa questão que a gente teve de tempo esse ano da seca, então eu já estava com ela prenhas e eu não tive problema de reabsorção ou até de um aborto em função da seca lá em janeiro porque ela estava prenhas lá já de 90 dias. Então essa prenhas já estava legal, já estava segura. e a gente a gente tem usado, usamos bastante e o ano que vem eu acho que vamos aumentar bastante esse uso justamente para a gente conseguir emprenhar mais cedo essa nuvilha e que ela no ano que vem ela como o primíparo ela pare cedo, ela tenha tempo de se recuperar e tenha tempo de ser protocolada e emprenhada novamente. Nossa, Lorenzo, excelente. Acho que foi uma das melhores promoções do protocolo de indução de ciclicidade que eu ouvi. Te agradeço muito, viu, para você trazer para os nossos colegas que estão nos assistindo o tanto que essa ferramenta está ajudando nos seus resultados, o que isso trouxe de tão positivo na sua realidade do dia a dia de vocês. Antes de te perguntar mais uma coisinha, eu queria responder uma pergunta, só um minutinho, Lorenzo. É uma pergunta da Patrícia Zumar. Patrícia, obrigada pela participação, ela que está acompanhando com a gente aqui desde ontem. Ela está perguntando se tem como a gente falar sobre o protocolo com o sincrogest dez dias antes e qual que é a categoria. Patrícia, obrigada pela sua dúvida, viu, a gente está trabalhando esse protocolo com o sincrogest injetável que a gente tem chamado de protocolo pré-sync para vacas paridas, para as vacas em anestro. É um protocolo específico para essa categoria, onde a gente vai pegar os animais aí no pós-parto 30, 35, 40 dias, a gente vai pegar esses animais e fazer um ML do sincrogest injetável e dez dias depois a gente iniciaria o protocolo de ATF, protocolo, qualquer protocolo comum que você tem costume de fazer na sua fazenda. Então, com esse protocolo, a gente faz como se fosse uma preparação desses animais que estão nessa situação de anestro para que eles cheguem no protocolo com uma outra situação de estoque de LH completamente diferente. E esse protocolo, Patrícia, a gente tem conseguido incrementos extraordinários na prenhês dessas vacas, dessa categoria específica que são os animais em anestro. Então, você pode trabalhar o pré-sync em vacas em anestro de alto desafio, vacas de score mais baixo, a gente tem excelentes resultados. A gente tem trabalhos mostrando aí quase que 10 pontos percentuais de incremento utilizando o pré-sync. Obrigada, viu, pela sua pergunta. Lourenço, obrigada, viu, deixa eu só ver se tem mais... Nossa, muito abraço aqui para você, um abraço para o Michael. Isa, tem bastante pergunta, ele está perguntando qual que é a idade... O Da Silva, o Deva Da Silva, ele está te perguntando qual que é a idade que você costuma induzir as novilhas. A gente trabalha muito com novilhas de 24 meses, né, que entram em reprodução com 20, 22 meses. Não são novilhas... Teve uma propriedade com um parceiro nosso que fez novilhas de 14 meses esse ano e teve um resultado bom, mas o nosso maior volume são novilhas de 24 meses. e olha que bacana, né, nessa idade ainda você vê a necessidade da gente trabalhar a indução, né, então a gente tem essa ferramenta para conseguir desenvolver, preparar melhor essas fêmeas para que elas cheguem no protocolo de ETF empreendo bem mais, né, Lorenzo? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Tem até um... Alguém que fez estágio aqui com você. Pessoal perguntando do Press Inc. É, hein, Bruna? Os funcionários, os colaboradores da empresa e os ex-estagiários e estagiários são obrigados a estar aí, né? E bater muita palma. A gente está com 200, 210 views lá, tira aí 40%, 40 pessoas que devem dar isso, o resto está porque quer, esses estão na obrigação. Aqui tem o Luiz Gomes, Lourenzo, acompanha o seu trabalho desde a Bolívia. Olha que legal. Pessoal aqui da Total PEC. Pessoal da Argentina, da Las Lilas, Manoel Matheus também mandou uma mensagem antes aí. Nossa, é, perfeito. Lourenzo é top, só elogios. Lourenzo, olha que coisa boa, né? Acho que é gratificante, né? Ô, Bruna, para a gente... É. Bruna, ontem a gente... Eu vi a live de ontem, vi a live de ontem falando sobre sobre o uso de Doppler e Recinque super precoce, já fiquei, já me deu um ânimo aqui, já me fiquei louco para começar a usar. Eu não tenho experiência nisso ainda, a gente trabalha com ressincronização, mas faz o diagnóstico lá com 30 dias, alguma coisa de uma Recinque precoce, mas não tenho experiência com Doppler ainda, mas na live de ontem já me deu vontade de começar a usar. Olha, se a live te trouxe essa curiosidade, te instigou, então, ótimo, já fico muito feliz que a gente está fazendo cumprir o nosso papel aqui, que é justamente de trazer a curiosidade, de incentivar o uso de ferramentas que incrementem o manejo reprodutivo de vocês. Tem muita gente aqui da Bolívia te mandando abraço também, Lorenzo, e eu queria para a gente já encaminhar para encerrar essa nossa primeira parte, deixa eu ver, deixa eu ver, está terminando, está tão boa essa conversa, está tão boa, e tem, é tão gostoso que a gente, o tempo passa voando, e tem tanta gente aqui mandando abraço, depois eu vou, te passo o pessoal que está aqui te mandando felicitações, que olha, um carinho muito grande. Lorenzo, eu queria te dizer que foi, nossa, excelente nosso bate-papo, foi muito rico, tudo que você trouxe para a gente, e nessa semana acho que o que está sendo mais maravilhoso é a gente ver a realidade de um lugar, mudar de estado e entender que a realidade é completamente diferente, então, cada lugar tem uma coisa específica para a gente pontuar, e fico muito contente que você tenha trabalhado bem a indução com o manejo utilizando o Sintrogest Injetável, que você está gostando dos resultados, e esse é nosso papel, levar novas ferramentas, levar ajustes de manejo para facilitar o dia a dia de vocês, e ajudar na produtividade das fazendas. Lourenço, muito obrigada por ter aceitado esse convite, viu, me despeço de vocês, agora vou deixar para você agradecer para o pessoal, fique à vontade. Show, Bruna, obrigado pelo convite novamente, queria dizer que é um prazer, aí a gente tem quase, vamos dizer, 25 anos de parceria já com a Orofino, na loja, na empresa, e cada vez que a gente tem algum evento desses, com certeza dá um ânimo da gente seguir com esse trabalho e essa questão mesmo da indução veio a questão de usar ou não usar naquela viagem que a gente fez para conhecer a fábrica e a gente teve a oportunidade de tomar um chope com o pessoal aí da da Orofino e mais uma equipe de colegas aqui do Sul e a gente trouxe muita bagagem daí, muita coisa para a gente usar aqui no campo. Então, muito obrigado de novo, a gente está sempre às ordens, qualquer coisa chama e uma pena que não deu a imagem aí, para a gente ficar tranquilo. Está legal. Está ótimo, foi excelente. O pessoal que fez pergunta se tu quiser me passar depois eu posso responder daí, tá? Pode deixar. Lourenço, brigadão, um grande abraço. Valeu, boa semana e vão seguir aqui assistindo agora. Obrigada, fica aí com a gente.